E aí gente, então, eu decidi também dar de presente para vocês essa semana o conteúdo sobre os acordes menores e as tensões, que eu vi que também muita gente está interessada em aprender esse tipo de conteúdo sobre harmonia e tensões dos acordes, escalas e tal. Então, vamos lá. Primeiro, pensar em lá menor, tá? Lá menorzão mesmo. Acho que eu vou falar todo o conteúdo em lá menor, porque é um tom geralmente mais fácil, não tem muita nota muito sustenida, muito bemol, então acho que fica bacana da gente trabalhar, tá? Até para vocês entenderem um pouquinho melhor isso. Vamos lá, lá menor. Primeira coisa, o que é um acorde menor? É um acorde que tem fundamental, terça menor, quinta justa. Se a gente olhar a tríade, que são o quê? As três notas básicas que formam o acorde, certo? Se a gente olhar a tétrade, são o quê? As quatro notas básicas que formam o acorde. Então, a tétrade vai ficar fundamental, terça, quinta, sétima menor, certo? Beleza? No caso do acorde menor, quando for com tétrade, a gente tem outro acorde, que sem ser a sétima, usa o quê? A sexta maior, tá? A gente vai falar dele, beleza? Fica... Esse som é verdade. Tocando um apejo aqui, né? A tríade inteira, a tétrade inteira, né? Menor do seis, no caso. Massa, então é isso. Essa formação do acorde menor. Continuando isso, a gente tem, dentro de qualquer acorde, a gente vai ter tensões, notas de tensões. O que é isso? Existe a tétrade, certo? Que são as quatro notas mais importantes, só que a gente pode acrescentar notas ao acorde. Que aí, a gente... é exatamente o quê? As tensões. Que são notas o quê? Que não fazem parte do acorde. No acorde menor, quais tensões são tensões boas? Começando com a nona. No caso, é um acorde com nona aqui. Lá menor com nona. Lá menor com sétima e nona, tá? Ó a nona. Certo? No caso aqui, agora, se a gente for olhar pelo vocabulário de acorde, como é que você vai montar esses acordes? Você tem o lá menor, que você já sabe que existe. Aqui, 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 né? Aqui, ou não sei. Aqui, aqui, assim, tem várias posições. Lembra que eu falei naquele vídeo das metatônicas que existem cinco posições para arpejo, acorde ou escala, certo? Então, o lá menor tem cinco posições. Para montar o acorde de lá menor com nona, lá menor com sétima e nona, ou lá menor, tríade e nona, o que você vai fazer? Pensar na nota si. Colocar a nota si aonde for. Então, esse aqui, o lá com nona, o lá menor com nona, né? Aqui, agora. Outro, né? Pode fazer... Só que aqui, no caso, ele já é uma tríade, né? Um lá menor nove, a dede nove, que vai chamar na cifragem. Certo? Por quê? Porque eu substituí a terça, pela nona, tá? Tomar cuidado com isso. Isso eu posto também em outro vídeo, porque aí a gente já entra em umas coisas mais teóricas e tal. Mas, vou comentar um pouquinho disso, de forma rápida. É simples. A tríade, ela tem três notas, certo? Se a gente analisar esse acorde, a gente vai ter lá, nota mi, que é o quê? A quinta de lá, e o lá de novo. Então, tem duas. E eu coloquei a nona, que é o si. Certo? Ou seja, eu estou substituindo a terça. O dó. O dó não vai existir aqui. Vai ter um si. Então, na cifragem, ele chama lá, a dede nove. Quando você vê na cifragem, exatamente esse acorde, tá? Esse a dede nove, é o quê? É uma tríade, que você acrescentou a nona. Você trocou a terça, pela nona. É o mesmo caso do acorde sus. Quem já está mais um pouco avançado nisso, o que é o acorde sus? É um acorde dominante, que é um acorde que tem uma tétrade fundamental, terça maior, quinta justa e sétima menor. E no caso do sus, a gente vai substituir a terça pela quarta justa. Vira esse acorde aqui. Isso também, gente, é pano pra manga. Só estou explicando que os assuntos vão vindo, né? Eu acho que é legal falar disso até para tirar algumas dúvidas. Talvez você já tenha visto esse acorde lá e achado que é uma tétrade ou, enfim, alguma coisa. E é simplesmente um acorde menor, uma tríade menor onde a gente tira o quê? A terça e coloca a nona. Beleza? Voltando aqui, então. A nona, tensão boa, tá? Continuando. Outra, décima primeira. Que é o quê? É a quarta. Então, décima primeira, nota ré, no caso. Qualquer ré que você achar aí vai dar certo, ó. O outro, deixa eu ver um ré aqui. Espera. Aqui, ó. O outro. Eu já coloquei quarto e nono, mesma cor. O outro. Tem um ré aqui, né? Então, a gente pode fazer. Isso a gente chama de voicings também. Que é o quê? Quando você pega um acorde e abre ele. Tá? E você vai descobrindo vozes. Que são notas. As mesmas notas, só que em posições diferentes. Fica ligado nisso. Por quê? Porque senão vocês vão sempre estar tocando isso aqui, ó. Sempre esse lá menor. Sempre esse lá menor. Agora que vocês estão sabendo o que que é, como acrescentar notas, quais são boas ou não no acorde, expandem isso, tá? Então, pega, por exemplo, esse ré mesmo. É, esse si. Faz lá menor com si que acha várias posições aqui. Que não tem só esse, não tem só esse aqui que eu mostrei, tá? Tem várias. Qualquer si que eu conjugar aqui, ó, dá certo, ó. Ó, esse é um lá menor. Outro. 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 Só o menor. Pegando toda a, né, a extensão da escala também, enfim, mas... Só pra te mostrar pra vocês que tem N possibilidades mesmo de fazer isso, tá? Então, continuando aqui. Já foram, já foi. Nona, décima primeira. Outra, que é uma tensão, é uma tensão, mas ela entra como nota da tétride que eu falei, que é a sexta. Ou décima terceira. Aqui no caso a gente chama de sexta, porque ela substitui a sétima mesmo. É o mesmo caso do... do lá menor aqui, ó. Você substitui a terça pela nona. Só que aqui a gente não vai falar, né? Lá menor é D6. Por quê? Porque ela é uma tétride. E a sexta, ela entra como nota da tétride. A quarta nota da tétride. Lembrando... Ah, um detalhe também já. Ah, mas e da onde é essa nona? Como é que a gente vai falar? Uma tétride? Na verdade, essa nona, ela vai entrar como, teoricamente, acorde de cinco sons ou mais. Que é quando você tem as notas da tétride e acrescenta alguma nota de tensão. Então, no caso dessa nona, essa décima primeira, no acorde, tá? A gente pode falar que é uma tétride com tensão acrescentada, adicionada. Continuando aqui, então. A sexta aqui é exatamente... É muito usada isso aqui, ó. Inclusive, naquele vídeo do chord melody, eu usei esse acorde, né? Que é um Lá menor de seis. Tá? Beleza? Tem ele aqui, ó. Enfim, tem ele aqui. Deixa eu ver se tem ele aqui. E qual que é a sexta, né? Inclusive, dá pra gente olhar. Legal de olhar também. É essa nota aqui, ó. Fá sustenido. Então, qual que é a faça sustenida? Se eu jogar aqui, um Lá menor aí. Ó. Bonita voz, inclusive. Só um Lá menor com... Lá menor com a sexta, né? Fá sustenido aqui, ó. Deixa eu ver como ele tá no vídeo. Tá ok. Certo, gente? Então, três, hein? Já foi três. Tem mais algum aqui? Vamos pensar. Sexta menor, nota boa? Não. Por quê? Qualquer nota que faz semitom cromático com nota dó acorde é horrível, né? Não é nota boa de acorde, tá? De acorde e de paparalha, improvisação. Alguma coisa também não é boa, tá? Você vai, nunca vai usar a sexta menor? Vai. Pra fazer arranjo, hein? Talvez apoiar alguma melodia, né? Que tem uma sexta menor e você quer mostrar esse som, você vai colocar a sexta menor no acorde. Mas isso é um caso, assim, é difícil de achar, não vou dizer errado, mas é quase errado. Então, sexta menor, não. Quarta aumentada. Não, por quê? Faz semitom cromático com a quinta. Do mesmo jeito da sexta menor, né? Não. Então choca também. Outro aqui. Vamos ver. Terça maior? Sem chance. Por quê? Faz semitom cromático com a terça menor. Segunda bemol, né? Ou nona bemol, nona menor, enfim. Não também. Por quê? Faz semitom cromático com uma nota do acorde, com a fundamental. Sétimo maior. Sétimo maior é uma tensão interessante. Por quê? Sétimo maior vem de qual escala, já? Qual escala que vem nisso? Vem da menor harmônica ou da menor melódica? Então, já é uma nota tensão, mas você já tem o quê? Uma escala que apoia essa nota, certo? Então, não é nota tão ruim, não. Por exemplo. Esse acorde muito usado, com o nono aqui, ó. Certo? Sétimo maior. Vamos considerar ela nota de tensão aqui, tá? Nota de escala, sim. Porque no caso a gente nem chegou a falar ainda da menor harmônica, nem da outra. Mas sétimo maior pode usar assim como nota de tensão, tá? Fica um acorde o quê? Menor com sétimo maior. Inclusive, isso pode ser acorde da tríade mesmo. Por quê? Porque quando eu escolho usar a sétimo maior, Eu não vou usar a sétimo menor. Aí tem um caminho que é muito comum na música brasileira, principalmente, que é... Sexta maior, sétimo menor, sétimo menor, aumentar maior, sétimo menor. Isso aqui é muito comum. Sexta, eu posso usar os três. Sexta maior, sétimo menor, sétimo menor. Então, resumindo. Tensão e tensões boas por acorde menor. Notas boas, nona, décima primeira, décima sexta. Sétimo maior. São essas. Quarta metade, bemol cinco, menor seis. Sexta menor, no caso, né? O que mais? Deixa eu ver, nona bemol, não. Nona menor também não, que é a mesma nota. Como mais? Terça maior, não. Então, já esgotamos todas as possibilidades, tá? Ok? Quer dúvida? Manda lá, manda aí no grupo e vamos conversar. Beleza? Aquele abraço. Valeu! Tchau, tchau.